Olá amigos, o meu nome é Tiago e trago-vos aqui mais um vídeo e hoje vou-vos fazer aqui um vídeo um bocadinho diferente pois trago-vos aqui dois artigos da Xiaomi que são para medir a temperatura, dois termómetros e trago-vos também uma convidada especial porque não há nada melhor do que alguém que já experimentou que utiliza este tipo de artigos para vos falar deles mesmos Amigos, trago-vos aqui a Ana Neves é uma amiga de longa data, é também uma blogger tem um blog chamado Mais Com Pinta tem mais de 100 mil seguidores no Facebook e mais de 10 mil... 10 mil? e mais de 10 mil seguidores no Instagram e ela tem estes dois termómetros e utiliza com os vídeos dela e ela vai-vos contar aqui um bocadinho a experiência que ela tem antes da Ana falar e contar a experiência dela vamos fazer aqui um unboxing muito rápido que é um termómetro que não é preciso estar em contacto com a pele para medir a temperatura tem como grande vantagem este facto de não ser preciso nós incomodarmos o nosso filho para medir a temperatura basta estar aqui a cerca de 1 centímetro ou 2 centímetros de distância para ele medir e depois mede a temperatura muito rápida isto em menos de 1 segundo vocês conseguem tirar a temperatura ao vosso filho ou a vossas próprias aqui na caixa vem o termómetro vem o manual que infelizmente está em chinês e traz também pilhas sempre bom que as pilhas já venham incluídas eu vou colocar as pilhas aqui vou tirar aqui a película e eu vou pedir a Ana para medir aqui a temperatura e vocês podem ver que eu não estou doente continuando o outro artigo é um artigo que eu nunca vi aqui no mercado não sei se há algum artigo europeu que faça o que este faz e vocês já vão perceber a importância que um artigo destes pode ter deste lado temos aqui a unidade de base que vai mostrar aqui a temperatura temos também um cabo micro usb para carregamento aqui da unidade são dois que traz não este é o que colocas aqui o preço ok ok a Ana já é aqui uma expert resumindo isto aqui é um sensor que vocês colocam na pele de baixo do braço do vosso filho isto aqui são os autotelantes e ele traz três cinco pensinhos e estes pensinhos vocês depois também podem comprar em separada e então aqui a unidade que carrega também aqui esta digamos o sensor e como é que isto funciona nós temos aqui uma unidade central que é que apresenta aqui a temperatura estes pensinhos nós colocamos debaixo do braço do nosso filho ou dos nossos braços e depois aqui ele vai indicando a temperatura que está dá também para medir a temperatura ambiente e quando atinge 38 graus que é a temperatura de febre então ele dispara um alarme sonoro ou é gráfico, é vermelho e nós somos avisados que o nosso filho está com febre e agora vou pedir aqui à Ana para falar um bocadinho da experiência que ela teve com o filho dela que tem aqui uma condição especial e ela achou que isto aqui é uma coisa que lhe dá imenso jeito é seco é seco é seco olá a todos o Tiago já fez aqui uma breve apresentação sobre mim no entanto eu queria fazer também algo muito curto sou Cíntia tenho dois filhotes o Duarte e o Fernando e o Fernando é o meu filhote mais novo tem uma história de convulsão ou seja ele pode fazer estados convulsivos em situações de febre e algo que me deixa sempre muito alerta porque e quem é mãe e sabe que o filho tem convulsão ou seja as diferenças a variação de temperatura ele pode estar muito bem e de um momento para o outro ter febre e o meu Fernando tem uma condicionante ou seja tem convulsão com febres baixas ou seja ele não precisa de atingir os 40 graus para só a partir daí dar convulsão ele por exemplo com 37 e meio 38 já é motivo para estarmos alerta e como vocês sabem com crianças é muito difícil estar sempre a colocar o termómetro até porque quando eles estão doentes qualquer coisa os irrita e então quando o Tiago me apresentou este termómetro que foi o primeiro que eu experimentei realmente ele facilita bastante porque nem é necessário encostar à criança por exemplo imaginemos ele está a dormir eu encosto não necessito de encostar e dá-me a temperatura não preciso de acordar exatamente não preciso de acordar e simplesmente encosto e ele dá-me a temperatura mas ele não é tão preciso como os termómetros tradicionais o pão de baixo braço o barradinho exatamente ele não é tão preciso ou seja e nós quando temos filhos que têm convulsão temos que ter a certeza absoluta da temperatura que a criança está naquele momento enquanto que se a criança não tiver convulsão nós pode oscilar um bocadinho nós sabemos que não há problema no caso do Fernandinho não eu tenho que ter a noção correta da temperatura que ele está portanto este aqui pode oscilar um bocadinho mas também é muito fácil o que é que nós fazemos testamos em nós ou seja testamos na criança e depois testamos em nós e vemos realmente e passado alguns minutos testamos novamente se a temperatura se mantém é sinal de que está correto no entanto o que eu vos queria falar eu acho que é mais este até que eu vos quero dar a referência falar um bocadinho sobre ele é deste novo de termômetro eu só o utilizei uma vez felizmente felizmente é o que eu quero dizer não é uma coisa que eu quero utilizar de todo mas que ajudou bastante a última a última virose que ele teve que lhe provocou não é? a última virose que teve que lhe provocou febre nós utilizamos este termômetro foi a última experiência e a única que tivemos para os anos por esse motivo é que eu quero falar convosco o que é que acontece isto facilita bastante porque é colocado já como o Tiago disse para não estar a ser repetitivo isto é colocado debaixo do braço da criança e vamos sabendo a temperatura que ele está no decorrer da noite se existir um pico de temperatura ou seja se ultrapassar os 38 nós somos avisadas que alguma coisa não está correta com a criança com o sinal sonoro e também com o sinal sonoro exatamente com o sinal vermelho exatamente começa depois o Tiago também que nos vai mostrar um vídeo do Montchardinho do Fernandinho começa a pescar uma luz e são dos acionados que alguma coisa não está correta o que é o ótimo porque na última conclusão que o Fernandinho teve infelizmente com o cansaço eu adormeci e senti-me muitas vezes culpada por ter adormecido naquele momento isto que é que facilita se os pais às vezes com o cansaço adormecerem somos acordados e avisados do que algo não está devemos dormir mais ou menos relaxados e cegados e somos alertados que eu acho que isso é o mais importante é uma mais-valia faz todo o sentido portanto só experimentei uma vez como eu disse mas foi o suficiente para saber que é um produto bom e que é um produto realmente útil e de confiar e portanto a aquisição toda a gente que precisar sem dúvida que é um ótimo um ótimo artigo artigo como vocês podem ver a gente às vezes tem um bocadinho aqui de receio de utilizar material chinês entre aspas para medir as febre mas os chineses também têm febre eles são amarelos mas não é por aí que eles não deixam de ter febre portanto nós podemos confiar é claro como a Ana disse estes termómetros e isto aqui é independentemente de ser chinês ou não se comprarem um na farmácia é exatamente a mesma coisa estes termómetros que não têm toque não são tão precisos como os termómetros tradicionais no entanto são muito práticos principalmente para quem tem filhos não tem a necessidade de os acordar de noite se eles estiverem com febre para a gente ter a certeza que a febre não aumentou são ótimos para a gente poder medir a febre sem ter que os acordar sem ter que os incomodar e este aqui como a Ana disse para quem tem filhos principalmente que tem este tipo de episódios de febre para nós de noite conseguirmos dormir mais ou menos descansados a gente com filhos nunca dorme descansados principalmente quando eles não estão bem mas podemos assim manter um alerta ou ter a certeza de que algo de errado acontecer nós somos alertadas eu também queria refletir não só para as crianças que têm conversão ou de patologia eu acho que é bom mesmo para todas as crianças porque acaba por não ser algo incómodo que o acorde e nós estamos sossegados dentro do que é sossegado dentro do possível estamos sossegados só mais uma coisa este pensinho base o que tem o sensor é recarregável aqui na base esta base tem que estar ligada à alimentação e depois nós temos estes que são de facto os pensos que colam ao corpo que depois têm que ser substituídos a cada utilização e que é higiênico exatamente é higiênico porque não temos que estar a colar isto diretamente neles e pronto amigos por hoje é tudo já sabem qualquer dúvida deixem aí nos comentários sigam aqui a Ana nas redes sociais tanto no Facebook como no Instagram tenho a certeza que principalmente para quem tem filhos vai ficar muito contente com o tipo de conteúdo que ela coloca e também se vocês me quiserem seguir claro subscrevam aí o meu canal carreguem o sininho para receber notificações do meu próximo vídeo sigam-me também nas redes sociais muito obrigada aqui a Ana pela ajuda e também por partilhar aqui a história da vida dela e um bocadinho das experiências que ela teve com este tipo de artigos dá sempre claro um bocadinho mais credibilidade do que eu e de resto já sabem amigos espero que seja tudo bem com vocês fiquem bem e vemo-nos na próxima tchau